Ontem eu saí de madrugada, madrugada, madrugada Sem hora pra voltar Avisa minha mina, pra ela nem me esperar Eu vou cumprir a minha sina Soldado da guerra armada Que dorme, sonha e acorda Com barulho de rajada O futuro eu não sei Eu só sei que eu tô de sete E os fuzil do Chapadão Tão cantando mais que a Ivete Não peida não, alemão Sai da frente, porra, tropa do Chapa, caralho Me solta, me solta, me solta, me solta Me solta, me solta, que eu vou nos alemão Pegar o que é nosso de volta Me solta, me solta, me solta, me solta Depois que o Chapa pisa, nunca mais alemão volta Me solta, me solta, me solta, me solta Que eu vou nos alemão Pegar o que é nosso de volta Me solta, me solta, me solta Me solta, que eu vou nos alemão Pegar o que é nosso de volta Me solta, me solta, me solta Me solta, depois que o Chapa pisa Nunca mais alemão volta Sai da frente, eu dois dei o pará, porra Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Que eu vou nos alemão pegar o que é nosso de volta Me solta, me solta, me solta, me solta Depois que o chapa pisa nunca mais alemão volta